Olá, sou a professora Janice Salvador, coordenadora do curso de letras da FAG Toledo, e hoje nós vamos conversar um pouquinho com a nossa professora Jaqueline Salles. A professora Jaqueline Salles é a nossa professora de língua inglesa, e o curso de letras com habilitação em língua inglesa é o curso caçula da FAG, é um dos cursos mais novos da FAG. Então a professora está começando essa caminhada aqui conosco no curso de inglês. Que bom que você está conosco, Jaqueline, seja bem-vinda a este bate-papo também. Muito obrigada, agradeço bastante a oportunidade, tanto de ter ingressado como professora, e também de participar do videocast para ajudar a divulgar um pouco o curso de letras, em especial a disciplina de língua inglesa. Isso. Quando nós discutimos, Jaqueline, a oferta do curso de letras, língua portuguesa e língua inglesa, nós pensamos justamente no espaço que a língua inglesa toma a cada dia na vida das pessoas de modo geral, na vida das organizações, das instituições, e o que isso representa para as pessoas em termos de formação e de estarem preparadas para o mercado de trabalho que se modifica muito rapidamente e que apresenta novas exigências às pessoas a cada período, a cada momento, digamos assim. Como é que você, como professora de inglês, uma professora bastante jovem, mas que também já tem uma excelente formação, qual é a tua percepção sobre este momento e a língua inglesa neste momento de formação do estudante? Eu vou começar. Quando eu entrei como aluna em língua inglesa, eu tinha 11 anos de idade, isso em 2005, e o inglês, ele era considerado luxo. Então, quem estava fazendo era porque era legal, porque era chique, porque era uma coisa diferente. E eu percebi, ao longo desses anos, que eu fui me formando como aluna mesmo, e depois, quando comecei a dar aulas, e depois fiz a faculdade de letras, enfim, toda a história, que passou, deixou de ser apenas luxo. Hoje em dia, a língua inglesa é uma necessidade, mesmo, no mercado de trabalho, assim. Então, tanto para quem não está em cursos de licenciatura, por exemplo, para qualquer curso, para qualquer atividade, a língua inglesa acabou entrando com força total, assim, dominando o mercado. E para os estudantes, né, então, de forma geral, materiais, a gente tem acesso a muito mais materiais em língua inglesa, em especial, os alunos de licenciatura em letras, né, então, ler algo no original faz total diferença. E o mercado de trabalho chama muito o profissional que tem a língua inglesa, tanto no campo da licenciatura, quanto da tradução também. Então, eu vejo, sim, que tem muita oportunidade e tem muita necessidade também da língua inglesa. E tem um outro aspecto interessante até, que tem, obviamente, uma relação com o mercado de trabalho, mas que também se coloca para além do mercado de trabalho, e se relaciona à vida pessoal, é a questão do entretenimento, né. As alternativas de entretenimento hoje, elas estão cada vez mais abrangentes, mais amplas, diversificadas, mas, marcadamente, se observa a presença da língua inglesa, seja nos games, nas redes sociais, em termos específicos, em processos específicos, uma presença muito marcante a do idioma, né. Muito, muito marcante. Música, né, cinema. Música, é. É, com certeza. E os nossos jovens, nossas crianças, vamos dizer assim, já estão cada vez mais envolvidos, trazendo esse novo entretenimento, nova forma de entretenimento para o dia a dia, né. Então, quem fala inglês consegue ter acesso a muito mais entretenimento do que quem não. Perfeitamente. E, nesse sentido, o que nós observamos aqui na FAG, no nosso curso de língua inglesa, é esta preocupação que os nossos estudantes, que os nossos acadêmicos, estejam bem preparados para trabalharem com a língua inglesa quando estiverem atuando nas escolas de idiomas, nas escolas regulares ou em diferentes ambientes de trabalho. E isso significa, também, o emprego de metodologias que torne o ensino atrativo, dinâmico, e que mantenham esse jovem conectado com essas tendências e com a presença que a língua inglesa tem na vida deles, no cotidiano deles. Então, você, como professora de língua portuguesa, como é, desculpe, de língua inglesa, né, embora seja de língua portuguesa, também. Como é que você tem atuado com os acadêmicos de letras? Bom, vale mencionar, em primeiro lugar, que a sala de aula, o aluno está diferente para o professor de língua inglesa. Porque, há alguns anos, o professor de língua inglesa, ele entrava e ele era autoridade, era ele quem sabia o idioma em sala de aula. E as crianças apenas, né, recebiam. Hoje em dia, primeiramente, porque eles têm muito mais acesso ao inglês, as crianças assistem desenhos, em inglês desde crianças. Segundamente, porque as famílias têm investido mais em inglês desde que eles são pequenos. Então, quando você entra em uma sala de aula de um ensino fundamental, por exemplo, no sétimo ano, no sexto ano, as crianças já falam muito inglês. E, daqui para frente, até oitavo, nono, chega no ensino médio, eles estão, vários alunos estão quase na fluência do idioma. Então, o professor, ele precisa estar em dia com a língua. Então, em primeiro lugar, algo que a gente frisa muito em sala de aula, no curso de letras, é que você tem que estar com o idioma em dia. Não pode só fazer ali o beabá, você tem que estar por dentro, porque a língua é viva, né? Então, está sempre mudando. Você tem que estar por dentro das gírias, você tem que estar com a pronúncia em dia, com a gramática em dia. Tem que estar em constante estudo, em primeiro lugar, para você poder passar essa imagem de autoridade e realmente entender do assunto. E, claro, você tem que estar ligado, vamos dizer assim, à tecnologia, para manter a galera, justamente porque eles já falam inglês, para manter os alunos antenados em você, para a aula não ficar amassante ali para eles. Então, joguinhos, uso de celular em sala de aula, música, tem que estar muito atento. E eu levo isso para a sala de aula na forma... Eles são meus alunos, né? Então, eles participam como alunos, mas, ao mesmo tempo, já vão anotando aí, já vão criando um repertório para quando eles forem professores. Então, os mesmos jogos que podem ser usados em sala de aula de uma escola regular, nós usamos aqui, em sala de aula de letras, para eles experimentarem primeiro como alunos. E, claro, o que deu certo, o que não deu certo, para eles levarem para a sala de aula depois? Você marcou muito bem uma questão que, obviamente, os estudantes estão muito diferentes, não é? E um curso que forma professores precisa ter essa preocupação de que os futuros profissionais sejam conhecedores do objeto de ensino no qual se formaram, mas as metodologias, as inovações que permeiam a área, das tecnologias aplicáveis àquela área, para que esse professor, ao adentrar uma sala de aula, ele realmente tenha condições de organizar o processo de ensino, de estimular o processo de aprendizagem com bases bem consistentes, mas que também não pequem, não é? Por não usarem aquilo que nós já temos à nossa disposição. Então, eu gostaria que você mencionasse com um pouco mais de detalhe, já que algumas metodologias que você emprega na disciplina de língua inglesa. Claro. A pós-método veio com muita força, que é pegar um pouquinho, né, o método tradicional, o método auditivo, o método repetição, daqueles mais antigos, e transformar isso em algo que atenda às novas demandas que temos em sala de aula. Então, dentro da abordagem comunicativa, que é a metodologia que usamos em sala de aula de língua inglesa aqui no curso de letras, nós temos o PPP, que até trouxe uma colinha aqui, porque vamos dizer em português e em inglês, né, então, para não cometer nenhuma gafe. Então, em inglês, Present, Practice and Produce. Em português, apresentar, praticar, produzir. Então, esse ciclo, dentro da metodologia da abordagem comunicativa, é extremamente importante. Então, você apresenta o conteúdo, pratica ele de forma guiada, então, é importante que o professor, ele não subestime o conteúdo. Ah, verbo to be é extremamente fácil. Vamos passar aqui rapidinho e coloco o aluno para falar. Porque o processo de aprendizagem dos alunos é diferente. Então, você vai precisar passar pela prática guiada. O professor de língua inglesa, ele lida muito com níveis diferentes de inglês em sala de aula. Então, pode ser que eu tenha aquele aluno que, sim, o verbo to be está muito fácil para ele, mas o meu outro aluno ainda não. Então, se eu simplesmente ignorar uma etapa, isso vai complicar lá na frente. Primeiramente, como formação de professor e depois em sala de aula. Como é que você vai lidar com os seus alunos onde um é fluente e o outro não é em uma sala de aula, é a mesma aula de inglês, né? Então, você apresenta um conteúdo, tem uma prática guiada, que seriam aqueles exercícios em que o professor ajuda. E que as frases são muito repetitivas, então, eu vou marcar bastante as frases, fazer os alunos repetirem várias vezes e depois a produção de forma espontânea. E aí, cada aluno vai desenvolver dentro da sua fluência, né? Pode ser a parte de speaking, de fala, pode ser dentro da parte de grammar, de gramática, dentro de cada habilidade. Mas o ciclo é o mesmo, né? Apresentar, praticar, produzir. Desta forma, quem já sabe, fica melhor, né? Tem sempre algo para pontuar, para corrigir, para aprender. E quem está num nível mais abaixo, aprende de forma efetiva. Então, neste momento, como profissional, acredito que seja a melhor abordagem, assim, em sala de aula. Perfeito. E o que a gente observa também, a atenção dos nossos alunos, mesmo aqui, acadêmicos, é uma atenção de curto período, né? Não se tem mais aquele tempo de exposição que você tinha. O que se busca hoje é aulas que estejam organizadas em momentos diferentes. Em momentos que requeram, de fato, uma atenção maior do estudante, mas em momentos também em que ele interaja com os seus colegas, que interaja com outros sujeitos, com outros materiais, que ele possa fazer outras experiências em sala de aula, que ele possa conectar aquilo que está sendo trabalhado em sala com a realidade, com efetivamente a aplicação daquilo que se discute. Como é esta organização da tua aula, considerando o emprego desta metodologia e de outras metodologias que você emprega também? Nós buscamos sempre estar em locais diferentes, né? Tanto de fala, então, por exemplo, nós vamos problematizar a sala de aula no ensino fundamental, numa segunda ocasião vamos falar mais especificamente sobre sala de aula de cursinhos de língua inglesa, em uma outra ocasião como um tradutor em um evento. Então, a gente tenta sempre estar mudando o foco, né? Estamos usando a língua inglesa para quê? Então, em lugares diferentes. E, claro, buscar trabalhar as habilidades sempre, todas as habilidades. Então, não ficar só naquele ensino da gramática ali no quadro, só na parte estrutural. Mas trazer uma música, um jogo, ir para eventos é algo muito importante e que deve ser muito frisado, né? Em qualquer curso de letras. Sair da instituição, conhecer outras pessoas, se arriscar, praticar, falar desde o começo. Não precisa ser fluente para começar a falar. Então, desta forma, buscando modos de fala diferentes, locais diferentes e ir explorando bastante as habilidades, que é o que a disciplina de língua inglesa proporciona. Você ter tipos diferentes de aula para trabalhar habilidades diferentes, que é um pouco diferente de outras disciplinas, em que você precisa focar em um assunto por mais tempo. Então, a língua inglesa proporciona uma aula um pouco mais dinâmica, no sentido de alternar aí as habilidades. Até porque nós estamos em um contexto educacional já há algum tempo, pensando, de fato, em alternativas que nos permitam romper com esse modelo tradicional, né? Os alunos em determinado lugar, o professor na condição daquele que expõe, daquele que apresenta, porque se reconhece que os estudantes têm acesso às informações em diferentes fontes. E, considerando isso, temos discutido muito a questão das metodologias ativas, que são, na realidade, formas pelas quais o professor organiza o processo, mas que põe, efetivamente, o estudante em movimento, põe o estudante em ação, põe o estudante numa atitude de quem realmente produz, de quem interage, de quem propõe, problematiza. E, para isso, nós temos inúmeros recursos e estratégias, né? Nós temos o Socrative, nós temos possibilidade de jogos, de games, de quiz, enfim, essas alternativas que hoje são abarcadas nesse universo do que nós chamamos de metodologias ativas. Quais delas têm sido aplicadas à tua aula? Quais delas têm trazido um resultado mais interessante do teu ponto de vista? Junto com o Socrative, nós temos também o Bambuzo, por exemplo, que é uma grande plataforma que permite a criação de jogos também e que os alunos acham um barato, de qualquer faixa etária. Então, você consegue, por exemplo, fazer exercícios de gramática, de speaking, de vocabulário, de listening dentro desta plataforma. Eu acho que, na verdade, não só o Bambuzo, mas plataformas, em geral, têm surgido cada vez mais. Você citou o Sócrates, viu? Peguei a linha, né? Mas tem o Bambuzo, tem o Kahoot, tem também quizzes. Então, as plataformas, em geral, estão bastante presentes nas minhas aulas. Também gosto bastante de utilizar o aluno como professor. Então, por exemplo, nós estamos aprendendo... Inverte a sala de aula. Exatamente, né? Então, você vai dar lá 15 minutos, como se fosse uma banca, né? Você vai dar lá 15 minutos para cada aluno, ele é o professor. Então, já sinta como é estar ali na frente, como é fazer, ter que explicar algo e as pessoas não entenderem. Então, explica de novo, se vira nos 30. Então, para eles já irem experimentando qual é a sensação de estar na posição de professor. vários alunos já têm essa experiência. Eles já são professores desde muito cedo, o que é ótimo. E eu fiquei, assim, muito feliz em ver isso e o quanto isso é aproveitado aqui na FAG. Então, assim, nós podemos trabalhar com o fato de que eles já são professores. Vamos ignorar isso. Perfeito. Então, só vamos aperfeiçoar isso, né? Então, o nível da aula fica elevado. Você não vai começar do zero, né? Não vai tratar o aluno como tabula rasa, que é o que a gente falava antigamente. Você vai aproveitar dessa experiência dos alunos e trazer para a sala de aula junto com as plataformas, junto com as viagens, enfim, com o que mais a gente conseguir. O perfil de cada turma vai delimitar um pouco isso, né? Então, primeiro você vai conhecendo a turma e quais são os níveis presentes nesta turma e aí vai adequando para a aula sempre ser dinâmica e para eles experimentarem, sim, estar na posição de professores. você falava já que alguns alunos já têm essa experiência como professores, né? E que isso, às vezes, facilita algumas situações. Isso é bom. Por outro lado, a gente precisa, de fato, criar situações para potencializar o desenvolvimento das competências próprias do professor, né? Ou do sujeito que vai trabalhar com a língua inglesa em diferentes contextos. Estamos também num momento em que, ao discutirmos matrizes curriculares, em discutirmos a prática de ensino, as metodologias a serem empregadas, essa preocupação com o desenvolvimento das competências, das habilidades, que também já compreendemos que o sujeito apenas apropriar-se da informação é insuficiente. Ele precisa saber como usar essa informação, como aplicar essa informação, né? A seu favor, a favor do seu grupo, a favor das situações nas quais ele está inserido, das quais ele faz parte. Então, a questão das competências na língua inglesa, como é o perfil de um profissional tido como competente no uso da língua inglesa? Bom, é uma pessoa que está em constante aperfeiçoamento, né? Em primeiro lugar, colocar... Aprender a aprender. Aprender a aprender. A gente precisa aprender a aprender. Exatamente. E deixar isso bastante claro que a língua inglesa é, como eu disse antes, é uma língua viva, como toda língua. Então, não vai ter como você simplesmente fazer o curso de letras e está feito o seu trabalho. Você vai ter que continuar. Então, nós temos exames de proficiência aí no mercado que vem para desafiar. Nós precisamos ser desafiados, né? Pelo menos eu preciso, assim, para ser bem motivada a estudar. Tem que ter uma meta, vamos dizer assim, um objetivo. Então, nós temos um documento muito importante que é o Quadro Comum Europeu de Referências que trabalha, inclusive, as competências de um professor de língua inglesa, que tem lá tudo esmiuçadinho, mastigadinho, e que trabalha a aquisição de línguas e também, para o professor, a forma como administrar as suas aulas em etapas. Então, vai do nível mais básico, A1, ao nível mais avançado, C2. Então, A1, A2, B1, B2, C1, C2. E, assim, é um excelente documento. Eu gosto muito de apresentar para os alunos e trabalhar esse documento ao longo dos anos para trabalhar justamente essa questão de que o profissional de língua inglesa precisa estar em constante aprimoramento, precisa estar buscando fazer provas de, provas internacionais, exames de proficiência mesmo para garantir a fluência no idioma. Então, e estar bom em todas as competências, inclusive em comunicação. Muito bem. Obrigada, Jaque. Eu que agradeço. é um bate-papo importante, é preciso que as pessoas também conheçam as preocupações que existem com a formação do futuro profissional, seja do professor, ou seja daquele que vai atuar numa escola de idiomas, ou em outras organizações. Sim. Aqueles que formam este profissional preocupam-se em buscar formas, caminhos, alternativas para garantir a melhor formação possível para aquele que vai atuar mais adiante. Então, obrigada, Jaque, parabéns pelo seu trabalho e obrigada por estar aqui conosco neste videocast. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite.